Fala guiquês, tranquilos? E no quarto e último vídeo da nossa série em detalhes da quinta temporada de Cobra Kai Onde a gente falou do que? De toda a trama, de todas as lutas, tudo em vídeo completo Porque a gente quer ver Cobra Kai, a gente quer ver o que? A gente quer ver luta A gente não quer ver beijinho de Samanta com Miguel, verdade ou não? Bem, vamos lá, então no vídeo 1 a gente falou de toda a trama, do Terry Silver que é o inimigo da temporada Falamos do casal principal, digamos assim, do Daniel e da Amanda LaRusso Aí no vídeo 2 a gente falou da dupla explosiva, a dupla mais incrível, a dupla inesperada Chosen e o nosso querido Johnny Lawrence Aí no vídeo 3, nossa, aí foi um caminhão, né? Até deixei aqui a colinha A gente falou da Tori, do Miguel, do Rob, da Samanta, do Falcão, do Dmitry, foi incrível E agora pra encerrar com chave de ouro, a gente vai falar do Kenny, que é o vilãozinho, o vilão júnior aí da temporada A gente vai falar do Mike Barnes, que foi muito esperado, será que valeu a pena? E a gente vai falar do Crazy, do Crazy, que teve um final bem incrível aí E do final da temporada em si, o que eu esperava, o que a gente esperava e o que pode rolar, tá bom? Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então vamos lá pra recadinho rápido, pra não interromper o seu vídeo já Voadora do Miyagi-Do no botão de curtir Cotovelada do Cobra Kai Inclusive contra a lei, contra o regulamento No botão dos comentários e no sininho das notificações E se é a primeira vez que você tá aqui, prazer, Rodrigo Baus, fundador do canal A gente tá aqui de duas, às vezes até três vezes por dia pra alegrar o seu dia Então vamos lá, vamos lá Vou falar do Kenny O Kenny foi desenvolvido na quarta temporada Sofreu bule, aprendeu Cobra Kai e tudo mais E ele é, digamos assim, o inimigo da quinta temporada no Juvenil, né? Ele é chique de ressentimento, ele não ouve o Rob E ele, o Terry Silver, entra na cabeça do Kenny, né? Que até o momento ele tava ali rebaixado Até peguei o nome do personagem, se não ia esquecer Pelo Kyler, né? Então o Kyler era um cara que ficava só colocando ele em segundo plano Falando, Kenny, você sempre vai ser o número dois Você sempre vai ser o número dois Você sempre vai ser o número dois E o Terry Silver percebe isso, vê a raiva do Kenny E usa isso pra quê? Pra ele ficar com mais ódio Pra daí lutar nesse campeonatinho, digamos assim, interno Pra poder o Cobra Kai ir pro campeonato mundial Então ele usa, manipula o Kenny dessa maneira E lembrando que o Terry Silver precisa de novos campeões Porque todos os campeões estão do outro lado O Falcão tá do outro lado O Miguel tá do outro lado O Rob tá do outro lado A Samanta tá do outro lado Então ele precisa de novos campeões Ele só tem a Tori temporariamente Maravilha Então, e aí no final, obviamente A hora que o Terry Silver é derrotado Que a gente vai falar Já tô encaminhando aqui pra partes mais finais Quando o Cobra Kai é derrotado Ele acaba, né? O Kenny não mostra a redenção dele ainda Mas ele abandona o Cobra Kai Legal Daí a gente tem A gente tem A questão de como que foi ali pro final Pra gente falar do Do Crazy Não esqueci não Maravilha E do Mike Barnes Não esqueci não Vou falar do Mike Barnes rapidinho Mike Barnes, a aparição dele foi ridícula A história dele foi ridícula Porque basicamente era o seguinte A gente queria muito ver o Mike Barnes lá Que é um dos inimigos ali também Da terceira Do terceiro Karate Kid Se eu não me engano Legal Mostra ele como um cara Que herdou Uma loja de imóveis Planejados e tudo mais Ele trabalhou, lógico Conheceu a esposa dele A esposa dele e o pai Tinha essa loja de imóveis e tal E esse pai Da esposa dele Que nem aparece Mostra pra ele Que ele pode usar as mãos Além dos punhos Pro Karate Mas pra construir imóveis E tudo mais Pra dar um outro propósito Pra vida dele, né? Tem um cara que tá mais De boa ali, né? E aí o Daniel chega Enfim Fala que eles precisam derrotar O Terry Silver e tudo mais Ele ainda não cai Na do Daniel Mas aí o Terry Silver Implacável Vai lá e põe fogo Na loja E ele fica puto No primeiro momento Ele acha que é o Daniel Mas depois descobre Que é o Terry Silver Então tipo assim O Mike Barnes Ele apareceu rapidamente Em um episódio Que eu não lembro Se fosse o terceiro O quarto Enfim, né? São dez episódios E ele aparece já no No nono episódio Entre o nono e o décimo ali E assim Muito rápido Ele sequestra a limusine Da despedida de solteiro Do Johnny Ali, né? Na verdade Comemoração do filho Que ele não ia casar Mas enfim Uma comemoração Que eles vão pra balada Aí No que ele sequestra a limusine lá Ele tem uma briga De trinta segundos Achando que é o Daniel Nisso Tá todo mundo bêbado E o Mike Barnes Tá bêbado e drogado Digamos assim Tá com o olhão lá e tal E aí Eles decidem Que eles vão lá Pra casa do Terry Silver Espancar O Terry Silver Tipo Vamos lá espancar O Terry Silver E todo mundo vai lá Menos o Daniel e tal E aí, cara Beleza Aí na hora que o O Mike Barnes Toma uma porrada Ali de Dos senseis Que estão na casa do Chris Ali Dormindo lá Ele bate a cabeça Desmaia Ele não participa da luta Ele só vai Vamos supor que a luta Tem 20 minutos Ele participa De 10 segundos No começo E 10 segundos No final É ridículo Eu não sei se Na vida real O ator não quis Fazer cena de luta Sei lá Então ele apareceu Com pouca importância E desapareceu Com pouca importância Se ele não tivesse Na temporada Não ia servir pra nada Ele foi muito mais Um easter egg Digamos assim Apareceu Pup Vai embora Simples assim Legal E aí Basicamente Como que terminou Pra chegar no Chris Terminou assim A criançada Fala Pô Vou pegar o vídeo Das câmeras Digamos assim Pra quê? Pra jogar o canal Do YouTube E expor o Terry Silver Eles tentam pegar O vídeo do Arraia Que apanhou lá E tudo mais O Terry Silver Apagou dos servidores Eles conseguem pegar A conversa dele Com a Tory Falando que ele Comprou Os árbitros O árbitro Beleza E aí Quando ele fala Isso O que acontece Não é Tipo É um crime Mas não é um crime O crime ali Internamente E tudo mais Poderia contar Com suborno Mas enfim Não é um suborno Oficial Mas foda-se Enfim Você entendeu Serviu pra quê? Tirar a credibilidade Do Terry Silver E fazer com que ele Perdesse todos os alunos Perdesse todos os alunos E aí a gente tem o Chris O Chris lá na prisão Ele fica ali Conversando com uma psicóloga Lá E o que ele quer? Sair por bom comportamento Sair com o regime Pelo menos semiaberto Onde ele dorme na prisão Mas ele sai fora lá Durante o dia Lá pra trabalhar E tudo mais Só que aí A psicóloga Que não é malandra não Ela percebe rapidamente Que o Chris quer falar O que ela quer ouvir A Chris espertão E é muito engraçado Que a gente pensa Que a psicóloga vai cair Na verdade ela não cai E a gente fala Beleza Não caiu Só que aí Tem as visitas Da Tory Que a princípio Ele tenta infiltrar a Tory Dá certo ali Mas depois ele se arrepende E elimina a Tory E por que ele se arrepende? Ele se arrepende Porque tem uma visita Do Daniel e do Johnny Pra pedir ajuda Pro Chris E o Chris fala Cara Não vou ajudar Aí o Daniel fala Se eu emprestar O meu advogado O meu advogado foda Que vai te deixar Fora da prisão Vai te liberar Rápido Você ajuda? Ele falou Ajuda Então ele pega O Daniel Tem um telefoninho Do advogado E fala Vou te passar Mas conta aí E aí o Chris Fala que o grande Ambição Do Terry Silver É ir pro campeonato mundial É ir pro campeonato mundial Aí que a gente descobre E tal E aí o Johnny E o Daniel Eles enganaram o Chris No papelzinho Tava assim Tipo Você é um trouxa Tô te enganando Sem misericórdia Sem compaixão Beleza E aí o Chris Vê Numa sessão Que ele diz Tudo que ele encosta Ele destrói E ele destruiu Inclusive O Johnny Por um momento Destruiu a vida dele Por 30 anos Digamos assim E aí Bate ali Aparentemente O arrependimento Tem uma cena Bem legal Dele Frente a frente Na cabeça dele Com a galera Que ele meio que Destruiu a vida Inclusive com ele mesmo Jovem É muito legal Ele jovem Com ele velho Só que aí Quando você pensa Que ele vai ter Uma redenção Ele roubou O cartãozinho Da psicóloga Pra sair da prisão E tem uma cena Que aparentemente O Chris morreu Numa briga lá De prisão Que é normal Mas na verdade Era um ketchup E na hora Que os médicos Estão ali levando ele Pra cirurgia Ele vai lá Dar os golpes De karatê Tudo é karatê Dar os golpes De karatê Lá Nos guardas E nos médicos E foge Com o cartãozinho E ele vai embora Na No vídeo De teorias A gente vai falar Sobre isso Mas basicamente Ele foge da prisão E vai embora Maravilha E termina Termina Com o negócio Absurdo Com aquela briga Que sempre tem Nas temporadas Teve aquela Na escola Teve aquela Na casa dos Larussos Sempre tem uma briga Nessa briga São os adultos E sendo os adultos Embora tenha Menos Cambalhotas No ar E tudo mais Cara Tem muita Violência Muita violência É espada É sangue É golpe baixo É muito pesado Mesmo Muito pesado Mesmo E aí o que acontece Nessa 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 do Festa Que o Johnny foi O que acontece Primeiro Tem a cena Da limusine Quando a gente vê A limusine Isso O último episódio Tá ligado A limusine Sendo sequestrada Eu falei Cara O Terry Silver Vai jogar Isso do penhasco Aí vai Aí tipo Vai todo mundo Pro hospital E lógico Não vão morrer Mas na sexta temporada A quinta temporada Vai terminar Com o Terry Silver Vencendo Mas na verdade Era o Mike Barnes E aí todo mundo Vai bêbado Lá pra Lá pra casa Do Terry Silver E também Tem uma cena Que o Daniel Liga desesperado Lembrando que ele Não foi pra casa Do Terry Silver Só os outros Ele liga pra Amanda E a Amanda Fala assim Cara Chegou alguém aqui A gente fala Puta Que eu vou quebrar A casa do Daniel Vão sequestrar E a E a A Carmen tá grávida Então eu falei Caralho Mas na verdade Era o Arraia Que queria Se redimir E leva a galera Pega o Daniel E tudo mais E leva lá Junto com a Amanda Todo mundo lá Pro Cobra Kai Por quê? Porque existem dois núcleos A criançada vai lá Roubar o vídeo Das câmeras Que eu já expliquei E o Chosen Bêbado O Johnny Bêbado E o Mike Barnes Bêbado Os três bêbados Vão lá e entram Na casa Pra espancar o Terry Silver Mas na verdade O Terry Silver Ele tá lá Com a Kim Que é a sensei Mais foda Mulher lá Oriental Ele tá com toda A galera nova Dos senseis Do Cobra Kai Porque tá tudo Agregado Dormindo lá E aí tem cena De pancadaria 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 Inclusive o Chosen Quase morrendo Pancadaria 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 Mas no final O que acontece O Terry Já tá todo mundo Praticamente morto Vai lá pro Cobra Kai Resolver E o Johnny Quando vê uma fotinho Do filho dele Vai lá e Arrebenta todo mundo Então tipo Ele acaba vencendo Ali meio que sozinho Aí depois aparece O Mike Barnes E o Chosen Super ferido E lá No Cobra Kai A criançada Consegue mandar o vídeo E tem uma luta final Do Daniel Com o Terry Seury É muito legal É muito legal Porque o Daniel Usa a técnica do Silver Quando ele não usa o Miyagi-Do Ele usa a técnica do Pelo menos até Os últimos segundos Que aí depois Ele dá o golpe da Gar Mas cara Ele dá aquela do tipo Se você bater Se o seu oponente Não puder respirar Ele não pode lutar com você Se ele não estiver em pé Ele não pode lutar com você Então ele usa exatamente O Silver Rápido E tudo mais Então é animal E pra encerrar Porque já encerrou aqui Praticamente A Kim Que é a Sensei Que traz as outras Eu quero desenvolver mais ela No vídeo de teorias Pra sexta temporada Porque o único ponto negativo Que eu não vou falar aqui agora Que eu achei É que pra mim A quinta temporada Ia terminar Com o vilão vencendo Porque o Terry Silver Tava lá Dominou tudo Ia pro campeonato mundial Tem todos os alunos Tem todos os dojos E tudo mais Então ia terminar a quinta temporada Com ele vencendo Pra na sexta Ser a derrocada dele E na verdade não Ele subiu lá no alto E caiu Caiu na mesma temporada Então eu vejo Que o Cobra Kai A série Tá ficando com poucos vilões Porque o Chris Foi embora Beleza Depois a gente vai falar sobre isso O Terry Silver Se ferrou A gente tem a Kim Que é a Sensei Foda Que ela não é tão vilanesca Quanto o Terry Silver Que muito provavelmente Vai se juntar com o Chris Mas isso é vídeo Da próxima Vídeo de teorias Pra sexta temporada Comenta aí abaixo Se você achou Que é a melhor temporada Se vence até a primeira Ou se você acha Que é a segunda Ou se você não gostou Comenta aí abaixo Te vejo no próximo vídeo Até logo